No livro de Romanos, no capítulo 13, em versículo 7, as Escrituras nos mostram que devemos dar honra a quem é devido. Temos a honra e o privilégio de sermos pastoreados por um homem e uma mulher de Deus, que são testemunho vivo do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Temos uma cobertura saudável que nos incentiva a crescer cada dia a mais espiritualmente, nos tornando pessoas melhores em todos os âmbitos. São Joaquim Neto e Pastora Rosa. Vocês são referência para cada vez nesse mistério e representam o melhor de Deus em nossas vidas. Vejam o que a liderança pensa de vocês. Sábios Fiel Referencial Companheira Solidária Desbravadores Graciosos Homem de fé Acessível Tervoroso Restaurador de vasos quebrados Meiga Servo Adorador Paciente Incentivador Confiante Amável Multiplicador Sonhadora Sonhadora Perseverante Doce Acolhedores Faminta por Deus Exemplar Diligente Inteligente Discipuladores Leal Virtuoso Contagiantes Intercessores Cheios Cheios do Espírito Santo Valentes Amigos de Deus Íntegro Intenso Amigos Heróis Cheia do povo Prudente Ensinado E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Jeremias 3,15 Acesse 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 Acesse